Oi pessoal, sou a Lorena Queiroz e eu tô aqui dentro dessa mala porque no vídeo de hoje eu vou arrumar minha mala pra ir no acampamento Sítio do Carroção. Eu tô muito ansiosa, minha mãe tá aqui comigo porque ela vai... Eu vou despachar a Lorena aqui na mala, ó. Tá, entra aí. Tchau! Minha mãe tá aqui comigo porque ela vai me ajudar a arrumar a mala, né? Eu só vou colocando as coisas, você vai me passando, beleza? Beleza, então vamos começar a arrumar a mala. Pessoal, o acampamento aqui, o Sítio do Carroção, mandou uma lista e a gente já rompiu tudo aqui da lista e a gente vai fazendo um check-in list com as coisas que a gente vai colocando aqui na mala. Então, vamos começar. Calcinha, top, meia. Eu já guardei nessa parte aqui da mala. Agora vamos para a minha necessaire. Olha, gente, esse conjuntinho de necessaire é a coisa mais fofa da minha cara. Eu amei. Então, vamos pra maior aqui. Nela, eu vou colocar shampoo e condicionador. Vou colocar aqui. Protetor solar. Tem esse daqui de rosto e esse daqui. Eu coloco aqui pra piscina. Olha, espuminha pra rosto. Tem aqui blend. Shampoo seco. Tem aqui pomada. Eu uso a Bepantol porque eu sempre passo no rosto. Principalmente no frio. Porque quando a sua pele tá ressecada, hidrata melhor. Então, eu vou colocar aqui. O que é isso mesmo? Não esqueci. Esse é um... Ai, como a gente chama? Off, gente. É off, repelente. Isso mesmo. Sabonete. Saboneteira. Elástico e de cabelo, gente. É muito preciso. É preciso? Muito necessário. Muito necessário. E tem aqui, olha. Esse porta-escova. Tem escova, pasta de dente. Tem hidratante labial, né? Manteiga de cacau, na verdade. E... Fio dental. É fio dental, exatamente. Vou dar aqui a roupa pra mim. Eu só fui mostrando e colocando. Aí, pessoal, vou dar aqui. Um check-in list. E tudo. Faltou o pente e a escova de cabelo que a gente já guardou aqui. Então, acabei nem mostrando. Mas aqui, gente. Não tá pedindo uma necessaire pra make, né? Pra maquiagem. Mas eu necessito. Só que eu vou levar bem básico mesmo. Eu vou levar aqui, olha. Dois corretivos. Porque eu misturo os dois pra dar o tom da minha pele. Que eu vou ficar muito branco, pra ficar muito escuro. Aí dá tudo certo. Tem esse blush aqui, que ele é em bastão. Eu vou colocar aqui. Um lip tint. Vou pôr também um Carmex. Que hidrata a boca. Agora vamos para as roupas. Eu trouxe elas aqui, mas pra perto. Pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês também. De colocar aqui na mão. Olha, tem aqui dois pijamas. Um, esse daqui. Ele é mais quente. O outro, ele é mais fresquinho. Então já coloca aí na mala, mamãe. Aqui tá pedindo seis calças. Olha, tem aqui as seis. Mas também tem aqui, olha. Três conjuntinhos de calça com moletom. Não tá pedindo, mas eu acho que é melhor, né? Pra ficar mais quentinho, porque tá muito frio. A gente já coloca aí, mamãe. Falando de moletom, tem aqui, olha, esses dois moletons de zíper. Tem aqui, olha, doze camisetas. Tem regata, tem de manga. Precisa de bastante, porque a gente vai fazer muita brincadeira. Vai sujar a roupa até, hein, moça minha? Aí tem os shorts. Tem os shorts aqui de conjuntinho. Aqui três. Esse daqui não é de conjuntinho? É jeans, na verdade. Mas tem esses daqui de conjuntinho. Quero ver a loja saber formar os conjuntos lá. Eu sou a minha própria estilista. E como o acampamento é de inverno, né, porque tá super frio, tem que levar mais algumas coisas, como luvas, aqui um par de luva, boné, cachecol e toca. E tem também aqui minha calça grossa. Também tem capa de chuva, caso for, e aí a gente tem que ir pra algum lugar lá. Tem até daqui. Tem aqui as roupas de piscina. Aqui biquíni, tem a blusinha também. Vamos por aqui em cima. Eu só tô pensando como é que eu vou fazer pra voltar, né, a minha mala. Ó, tá tudo fácil, tudo arrumadinho por... A volta vai ser assim, ó. Enfim a tudo aí dentro que dá certo. Ó, toalha de piscina aqui. A minha toalha de piscina. Lanterna. Lanterna. Provavelmente vai ter uma brincadeira noturna. Eu acho que vai ser coisa legal. Vou colocar ela aqui. Máscara, gente. Máscara é super importante. Tem essas daqui descartáveis, porque eles pediam 50 máscaras descartáveis. É, então é uma caixinha. Onde que eu coloco? Não vou... Põe a vizinha. Vão ter festas temáticas, gente. Vai ter a festa country, que eu já tô levando uma calça jeans que eu já mostrei pra vocês. Aí eu vou levar aqui essa camisa. Xadrez. Aí depois na hora eu vou fazer acho que duas trancinhas. Vai ficar bem calmo, gente, sabe? Vou levar uma bota, tudo. Tem a festa gala, que tem essa jaqueta aqui de couro. Aí tem esse vestido aqui. Que ele vem com essa saia transparente. Não é transparente. É transparente. Olha os pés. Tem a de fantasia. Ai, eu tô tão feliz, gente. A de fantasia vai ser do Harry Potter. Na verdade não é do Harry Potter, vai ser da Hermione. Então, olha, tá aqui a fantasia. E eu vou levar a varinha da Hermione. É claro que não poderia faltar, né, gente? E essa é a varinha da Hermione. Vindadinha de vida. Tem aqui o jogo de cama, né? O lençol e a fronha. Tem também a cobertinha, que não poderia faltar. Super quentinha. Agora vamos para os calçados. Eu vou colocar tudo aqui nessa mala. Todos os calçados. Então, olha, chinelo. Crocs. Coloca aí também, ó. Eu vou alisando. Aqui, olha. Dois tênis. E uma bota que combina com tudo. Uma bota perna perna. E por último, sacos para colocar as roupas molhadas. Essas coisas. Coloca aqui. Saquinhas. Vou colocar aqui, ó. Ah, coloca aqui. Melhor deixar ele separadinho aqui. Vocês já sabem que o saquinho está pronto. E é isso, gente. Mala pronta. Pessoal, as duas malas já estão prontas. Eu tenho aqui uma mãe chorando. Que eu vou ficar... Não sei. Uma semana, na verdade. Não sei. Uma semana longa. Vou lá. Uma semana. Ah, e uma coisa que faltou é o travesseiro. Que eu vou levar ele no carro. Vou dormir no carro. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E se você não for inscrito no canal, seja bem-vindo. Beijo. Tchau. Ai, Jesus. Vou pegar. Ela chora. Ela chora. Eles dão risada, né? Não é por isso. Não é por isso.